Vamos ver o que é agora aí. Tiene que venir por Lomas. Vamos ver. Bem. Vamos ver. 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 Vamos ver aquí solito. Vamos ver. 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 Vale. O que é mal isso? Mas quantos tiros agarram? Eu vou cair no equipos, obviamente os cheios estão indo por trás Mas com os que me agarram todos a mim Eu vejo que estão por trás 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 Tem 10 vidas, estão se colocando os bots Uma escopeta Obrigado. O.O.V. 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 Se me quedaron una, no? Me asusté. STG o AW? Callar esta porquería en que no voy a encerrar con Franco. Creo que lo sé. ¿Y que es el primero? Me encanta el Franco en este juego. Que falso, si yo lo había dado. Si lo había dado, le di como tres veces. Que asco. No. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma